Ai, a perfeição no Instagram Oh meu Deus, esses feeds perfeitos E lá vamos nós para mais uma conversa Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo E para quem não me segue no blog Que é www.belisinterior.com.br Eu fiz um post, eu acho que foi no começo do ano Sim, falando sobre perfeição E por que as pessoas esperam perfeição Das blogueiras, blogueiras, youtubers, instagramers Essas coisas todas da rede social Por que que esperam esta perfeição E por que o mundo virtual virou essa perfeição Eu gostaria muito de entender Eu queria entender Porque na minha época, eu sou uma pessoa antiga na internet Eu sou da internet discada Eu sou do ICQ, entendeu? Eu sou do UOL Lembra o CD do UOL, essas coisas? Eu sou uma pessoa antiga da internet Então assim, quando surgiram os blogs A intenção era nos ajudarmos Uma consumidora que comprava Por exemplo, sei lá, uma pessoa frenética por maquiagem Comprava várias maquiagens Testava e falava o que achava Com toda sinceridade possível E aí, outras meninas Iam lá, olhavam e falavam assim Nossa, que legal, eu também testei E aí era isso Era um jogo de opiniões Todo mundo trocando informações E isso é enriquecedor Enriquecedor Sempre foi enriquecedor Perfeito Isso eram os blogs Aí veio o YouTube Isso, veio o YouTube Aí o pessoal começou a conversar Também conversando assim Algo despretensioso Uma câmera apenas A Cyber Shot A câmera do celular Meu Deus Era super muito tranquilo Né? Super muito tranquilo Era tudo muito tranquilo Tranquilo, né? Legal Falei tranquilo 20 vezes Legal Aí veio o Instagram O Instagram Ele é a edição da vida perfeita Na minha opinião Fique claro Isso tudo aqui é na minha opinião Maraísa Fidelis Eu estou dando a minha opinião Ele é a edição da vida perfeita Onde as pessoas mostram Não falo todas A maioria Mostram apenas momentos felizes Apenas sorrindo Apenas Minha vida é linda Minha vida é maravilhosa Olha como eu estou aqui fazendo isso Olha como eu sou plena E cara Eu fico pensando Esses influenciadores digitais Eu nem gosto muito desse nome Mas esses blogueiros Youtubers Nós Não somos Por mais que sejamos muitos Mas não somos muitos Em relação A quantidade das pessoas Que moram no Brasil Entenderam o que dizer? Então assim Pouquíssimas pessoas Uma parcela ínfima das pessoas Recebem tantos produtos em casa Recebem roupas Recebem maquiagem Cabem pra cabelo Recebem Tudo isso São poucas as pessoas que recebem Então assim Esta vida É uma vida Disso da população brasileira Disso De uma parcela Acho que é menor que isso Vocês me entendem? Então O que me deixa Intrigada É essa coisa Da vida perfeita No Instagram É aquele feed perfeito Aquela coisa que não tem erro Aquela pose maravilhosa Porque assim Uma boa foto Todo mundo gosta Uma boa foto Todo mundo preza Mas quando é uma foto Super Hiper Ultra Mega Editada Eu não sei As pessoas Elas dão 25 mil Mais likes Porque parecem Que elas se sentem Elas sentem Que elas podem Alcançar aquilo E será que podem? Sim Às vezes podem Todo mundo pode alcançar O que quiser Porém Eu tenho esse medo Eu tenho esse receio Por mais que Às vezes eu poste fotos Que eu Eu julgo Legais Que eu julgo Bonitas Eu tento colocar Na legenda Por favor Leiam as legendas Coisas engraçadas Coisas divertidas Coisas que A gente dá risada Porque Não é legal Incentivar Por exemplo As meninas A ficarem magras Não é legal Incentivar um padrão Eu não acho legal isso Por exemplo Eu posto uma foto Eu Não fico feliz Com um comentário Que magra Que linda Que magra Que linda Magérrima Sabe por quê? Porque Por mais que Eu não seja gorda Eu me coloco No lugar da outra Mulher gorda Lendo um comentário Deste Porque A beleza Apenas Está ligada A magreza A beleza Está ligada Apenas A um corpo magro Não A beleza É muito mais A beleza Está aqui A beleza Está na cabeça A beleza Está dentro De nós Beleza interior Vide o nome Do meu blog Então assim É legal Eu entendo Que existe esse padrão Eu entendo Que vocês falem Ai nossa Você emagreceu Nossa Que legal Que bacana Mas Eu penso Como um todo Eu penso Nos outros Eu penso Em quem está Lendo esse comentário A pessoa Vai se sentir Como? Como ela se sente? Nossa Que linda Está magra E ela está E ela está lá A pessoa Ela é gorda Porque existe Pessoas gordas Pessoa gorda Pessoa magra Pessoa negra Não é xingamento A pessoa é gorda Existe Porque são biotipos De corpos Então Quer dizer Ai Você só vai elogiar Porque a pessoa Está magra Não é assim Entende? Não é assim que funciona A mesma coisa É o feed perfeito É aquela neura Por um feed Tão harmônico Que você Evita De postar Um momento Da sua vida Porque não vai combinar Então não Aquilo não vai combinar Vamos editar A gente não posta aquilo A gente Não Pulo Esse eu não posso Eu tenho que fazer de outro jeito Para combinar Para ficar algo harmônico É vendável? Sim É comercial? Sim É algo completamente comercial É algo que as empresas amam Mas Para mim Mais uma vez Maraiza Fidelis Não é algo É Verdadeiro Não é algo Realmente de coração Não sou eu O meu feed É uma bagunça Eu tento postar fotos mais bonitas Eu tento elaborar um pouco mais As minhas fotos Eu tento Mas uma hora ou outra Eu vou lá e mando qualquer foto Que eu acho que eu tenho que postar Sem edição Ou então tipo Só tá com um filtrozinho ali Para tentar disfarçar E é isso a vida Eu vejo Que A representação Né No instagram É É tudo perfeito É uma representação É uma edição É um corte da sua vida A sua vida é essa Você corta Edita Igual a gente faz nos vídeos Edita E você posta só essa parte Entende? Você posta só a parte que você está feliz A parte que você está sorrindo É óbvio Porque ninguém entra na internet Para ver tristeza Ninguém entra na internet Para ver Só coisas ruins Mas a gente espera Pelo menos eu espero Eu esperava Entrar na internet E ver realidade E ver algo Com que eu me identificasse E não é isso que está acontecendo Eu não estou me identificando Mais com as coisas Então cada vez Eu leio menos blogs Cada vez Eu vejo menos instas Porque me cansa Entendeu? Então eu Que sou blogueira Me cansa Eu imagino vocês Eu acho que Às vezes falta um pouco do pé Na realidade Você pode crescer Você deve crescer Não é pecado nenhum Porque às vezes no Brasil As pessoas acham Que é pecado ganhar dinheiro Que é errado A pessoa ganhar dinheiro Não é Não é Evoluir é maravilhoso Evoluir graças a Deus Gente Agradeça a Deus Que a gente está evoluindo Que a gente pode comprar mais coisas Que a gente pode Sei lá Comprar um outro carro Comprar uma bolsa É crescer Isso é maravilhoso Mas não deixemos De fincar os pés no chão E ver que a realidade Da maioria Não é essa Então assim Se eu falo de uma base cara Eu falo de uma base barata Falo Então eu pondero Eu gosto de testar De tudo um pouco Eu gosto de mostrar De tudo um pouco E falar com vocês Da forma mais leve possível Porque de perfeição Eu estou de saco cheio Confesso Eu não serei perfeita Eu não sou perfeita Não esperem perfeição de mim Não esperem fotos Com Photoshop Porque eu não sei mexer No Photoshop Não esperem fotos Com a sobrancelha perfeita Maraísa Ai Por que você não faz Micro pigmentação Eu não aguento mais Essa parte da micro Eu estou olhando O meu laço aqui Eu não aguento mais Essa parte da micro pigmentação Gente Tipo Chega Já deu Entendeu Já deu Não vou fazer micro Não esperem Ai Maraísa Sua sobrancelha está torta Eu não sou simétrica Me desculpem Eu não sou perfeita Ninguém é Então não esperem Isso de mim Entendeu E nem tentem cobrar Isso de mim Porque não é isso Que eu quero passar Para vocês O que eu quero passar É que cada um É cada um Cada pessoa Tem sua particularidade Nada de perfeição Não sigam a perfeição Não se enganem Com essa palhaçada De perfeição Nas redes sociais Porque isso É para uma parcela Mínima Na população brasileira E a gente sabe disso Então Uma vez a gente fala De produtos caros Outra De produtos baratos A gente fala De tudo Como um todo Para todos os públicos Porque sim Tem pessoas que tem dinheiro Tem pessoas que não tem tanto dinheiro Mas todos Tem para todos os gostos Às vezes você quer economizar Para comprar uma base mais cara Então por que não Falar da base mais cara Não há problema Em falar da base mais cara Às vezes você quer Comprar a base mais barata Então fale da base mais barata Não existe problema Nisso O problema é Nessa paranoia Da perfeição Nessa paranoia De fotos perfeitas De postar uma vida perfeita De postar algo Inexistente Tá Porque não é todo mundo Que recebe produto Não é todo mundo Que tem essa infinidade De produtos Dentro da casa E não é todo mundo Que tem uma gaveta Cheia de maquiagem Tanto é que por isso Que eu não faço Um tour Pela minha penteadeira Pela minha Bancada de trabalho Pelas minhas coisas Porque assim Tudo que eu tenho ali É porque eu trabalho Com aquilo Entenderam? Eu trabalho com aquilo Então eu não me sinto bem Ficar mostrando Essas pessoas ficam Oh meu Deus Oh Eu sei que causa curiosidade Mas eu não me sinto bem Eu não Não sei se vocês conseguem Me entender Aquilo eu tenho Porque eu trabalho Se eu não trabalhasse Com aquilo Eu não teria Um terço Do que eu tenho Então assim Às vezes eu fico pensando Se eu mostrar tudo aquilo Para as pessoas O que pode passar Na cabeça de quem Está assistindo Uma pessoa depressiva Uma pessoa que Não sei A gente nunca sabe O momento de cada um Uma pessoa que olha E pensa Meu Deus Eu queria ter tudo isso Eu queria Eu A gente não sabe Então eu tento Ter o maior cuidado possível E pensar nessas pessoas Porque Ninguém sabe Quem está do outro lado Ninguém sabe O que passa Na cabeça de quem Está do outro lado Então por isso Eu tento não Frisar Não pautar E não reproduzir Esta vida perfeita Este Instagram perfeito Esta coisa editada Então é isso Eu não sei Se faltou algo Para eu dizer Para vocês E o que vocês Podem esperar de mim Minhas legendas Toscas Nas minhas fotos Esse meu jeito Sarcástico Às vezes de ser A minha risada De bruxa E sei lá É desse jeito Que eu sou Gente E não sei Se um dia Eu vou crescer Enormemente Não sei Deus é quem sabe É tudo no tempo de Deus Mas É desse jeito Que eu vou conversar Com vocês E é desse jeito Que eu pretendo levar O meu trabalho Tá certo Beijos Obrigada por assistir Vim com Deus E até o próximo Opa E até o próximo Bate-papo Tchau, tchau Tchau